Vivia sozinha Era o canto de um sapo Sua cama uma esteira Estendida no chão Sua refeição Era um bocado de charco e farinha Pois nem pra comer A coitada não tinha Sequer no café Um pedaço de pão Levei pro meu sítio Loquei por sentir Os seus trapos de chita A tebra marvada se vê mais bonita Pus luz no seu quarto Em vez de cangueiro E só por dinheiro Sabe o que fez Esta ingrata mulher Fugiu com o doutor Que eu mesmo chamei E paguei pra curar Os seus bichos de pé Assim me falou Um pobre matuto Coitado chorando Em seu desespero Foi me ensinando Que em todo lugar Mulher sempre é mulher Se pede uma flor E a gentilidade Ela exige uma estrela E se por acaso Ela não obtê-la Se vai com o primeiro Homem que lhe der Assim me falou Um pobre matuto Coitado chorando Em seu desespero Foi me ensinando Que em todo lugar Mulher sempre é mulher Se pede uma flor E a gentilidade Ela exige uma estrela E se por acaso Ela não obtê-la Se vai com o primeiro Homem que lhe der Uma Hell Oque é mulher Ela é mulher Ela é mulher E se por acaso ela é mulher Ela é mulher E se por acaso Obrigado.